É coisa que acontece com os irmãos. Sempre acontece coisa chata com os irmãos. Por exemplo, eu vou colocar as imagens aqui das coisas mais chatas que aconteceram com eu e minha irmã. Bota aí, editor! Manha! Digo, manha! Ai, que foi, filha? Tô com comida no fogo. Comprar esta... Esta Twilight pra mim? É... Na loja Tiki? Sim, mãe, por favor! Que eu escutei bem... Oi, invejosa! Eu pedi pra minha mãe uma Twilight. Que é uma Twilight real! De brinquedos? Sim! Mãe, compra pra mim! Compra pra mim! Compra pra mim! Compra pra mim! Ai, Pinkie Pie, desculpe, mas eu vou ter que comprar pra Shadow Pie. Ela pediu primeiro. Implicante? Você que é, chatinha! Você que é, chatinha! Esse vídeo da Juliana Games com a KXD tá muito da hora, vídeo de reação. Deixa eu mexer. Não! Chata! Mas, por que não? É porque eu não vou te dar. Eu tô vendo. Eu queria pôr em outro vídeo de reação da Juliana Games com a KXD. Mas vai ser esse daqui mesmo. Não! Meninos, o que que tá acontecendo? Briga de novo! Quem que tava com o tablet na mão primeiro? Era eu, mãe! Era eu! Não, mãe! Era eu! Bom, eu vou confiar na Shadow Pie. Vai, Shadow Pie. Acabo de ver seu vídeo e empresta pra sua irmã. Hum, tem mais 10 minutos de vídeo. Chata! Ai, que suco bom que eu fui arranjar, hein? Uh! Ai, lá vem a implicante. O que que você quer, menina? É, me fala o que você quer e vaza. Hum, eu quero o seu suco. Ah, não! Que saco! Já não basta você ser chata e ficar pegando as coisas que eu vejo. Agora quer tomar meu suco que eu tava tomando, chata. Tem água... Tem um guaraná na geladeira. Você foi afiar justo meu suco? Mãe! O que foi, filhas? A Pinkie Pie pegou meu suco. Pinkie Pie, que coisa feia! Mas mãe, eu tava com suco antes. Melhor você devolver pra ela, ou se não, chinelo. Ou se não, chinelo, Pinkie Pie. Você decide, castigo, chinelo, ou você dá pra sua irmã o suco de novo? Muito bem, tchau. Implicante, já não basta você roubar o computador de mim, as coisas, minhas roupas. Agora eu vim roubar o meu suco, chata. Tchau. Você sabe que essa daí é minha coelar, ite, irmã. E daí? E daí que você não pode... E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou fazer... E aí, eu vou fazer...